Aê, 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 não tem jeito não hein, só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos clubes, porra! Na conta da puta ela pede mas no corpo Uo joão Marconez esta tocando e vai voto vai voto vai voto vai voto vai voto, tá bagulho é o joão Marconez pôde, bode, bode, você tinha crime Pode, você tinha criminosa Pode, 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 pode Você tinha criminosa O João Malconete, caralho O João Malconete, que tá tocando e vai botar bagulho O João Malconete, que tá tocando e vai botar bagulho O João Marconex, o terror da putaria Pede na chota, ela pede na chota, ela pede na chota O João Marconex, o terror da putaria Pega a visão ao cara aí, caralho Pede na chota, ela pede com o corpo O João Marconex, tá tocando e vai botar Vai botar bagulho Vai botar bagulho Pede na chota, ela pede com o corpo O João Marconex tá tocando e vai botar bagulho É o João, o Mackonex, bode bode, bucetinha criminosa Bode, bucetinha criminosa Bode, bucetinha criminosa Pede na xota, pede na xota O João Marconex, o terror da putaria